Eu sobrevivi 3 mil dias em um mundo de Minecraft, porém a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. Esse aqui já é o terceiro filme dessa série, então se você quiser assistir a parte 1 e parte 2, eu recomendo demais. Nesse novo megafilme, eu construí novas farms, como a farm de gelo, a de lava e até uma de obsidian. Tudo isso pra fazer as melhores farms de XP de todo Minecraft. Então já pega uma pipoca, se acomoda aí no seu quarto e vamos pra reta final dessa série. E deixa o like aí, hein? No último episódio dessa série, eu construí uma megafarm de XP infinito. É uma farm gigantesca de cactos, mas como vocês estão vendo, essa farm é muito feia. E esse é o primeiro objetivo do vídeo de hoje, a gente vai começar dando uma cara um pouco melhor pra essa farm. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Bom, e pra deixar essa farm um pouco mais bonita, eu pensei em fazer uma entrada aqui na frente, talvez num formato de cactos. E eu também quero decorar a parte de dentro dessa farm. Aqui a gente tem um segundo andar, onde a gente pode fazer uma decoração bem daorinha. O meu plano aqui dentro vai ser deixar essa cachoeira de cactos um pouco mais bonita. Desse lado aqui eu tô pensando em fazer um sistema de baú, onde a gente vai poder guardar muitos e muitos cactos. E aqui desse lado direito, eu pensei em fazer uma área de testes. Como se fosse um laboratório de cactos. Uma exposição de testes, tá ligado? Eu vou pensar em alguma coisa. Bom, e pra fazer a decoração dessa farm, a gente vai precisar de muita coisa, inclusive madeira. Por sorte, eu tenho essa fábrica gigante aqui, né? E aqui dentro eu tenho uma farm automática de madeira, mano. Isso aqui foi a melhor coisa que eu já construí, velho, na moral. É muito útil. Ahn, deixa eu ver como é que a gente tá de farinha de osso. Ih, que isso? Acabou? Nossa, eu tô sem, velho. Tem só um ejetor cheio. E o melhor jeito de conseguir osso aqui no meu mapa é, com certeza, na minha mob trap. E é só ficar parado lá perto por alguns minutos e eu já vou conseguir osso o suficiente. E beleza, chegamos. Agora é só eu colocar aqui a farinha de osso. E a nossa farm tá pronta pra ser ligada já. Primeiro eu ativo o duplicador de TNT. Beleza. E agora é só ligar a farm. Bom, em alguns minutos aqui farmando, eu consegui esse tanto de madeira aqui. E eu acho que já vai ser o suficiente. E a madeira foi só o primeiro item da nossa lista de materiais. Eu ainda vou precisar um pouco de terracota. E eu vou precisar dela na cor verde. E eu também vou precisar de cimento. E é a primeira vez que eu tô fazendo cimento nessa série. Já faz mais de um ano que ela começou. Agora sim, tudo pronto. Agora o que eu tenho que fazer é limpar uma área em volta de onde eu vou construir. E finalmente a gente já tá pronto pra isso. Bom, por enquanto a entrada parece uma melancia. Mas é agora que vai entrar a mágica. A gente só precisa de um baldinho de água e tá na hora de transformar essa construção. Olha, pior do que antes não tá, né? Eu acho, pelo menos. Bom, agora é só adicionar mais alguns detalhes. Como, por exemplo, os espinhos que tem no cactus. E eu acho que isso já vai deixar a nossa entrada bem mais da hora. Bom, e pra finalizar, eu vou construir uma portinha automática logo aqui na frente do cactus. Desse jeito a gente vai ficar duplamente protegido. Vai ter uma porta automática aqui. E essa aqui é a escada que desce lá pra farm de XP. Beleza, tá basicamente pronta. Agora a gente vem aqui e coloca essa areia. Opa. E eu acho que tá funcionando. Ou não. Tá, essa porta deu bastante trabalho, mas tá pronta, velho. Nem é tão difícil. O problema é que eu errei várias e várias vezes. Mas é basicamente assim que ela funciona. Eu venho aqui, desligo. E aí a gente pode entrar na nossa farm. Mano, ficou muito da hora, velho. O próximo passo agora vai ser decorar a parte de dentro da farm. E aqui no segundo andar, aonde a gente vai fazer um estoque de baús e um laboratório de cactus. E pra isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é liberar um pouco de espaço aqui no segundo andar. Na verdade, eu vou ter que abrir um espaço bem grande. Porque a ideia é fazer duas decorações diferentes por aqui. Agora eu preciso adicionar iluminação nessa sala. E pra isso, eu vou usar alguns cogobrilhos que eu peguei mais cedo lá no Nether. Eu vou colocar alguns atrás da cachoeira de cactus e um pouco no chão também. O próximo item é trocar todas as paredes, chão e teto por madeira de pinheiro. Que dá um contraste bem maneiro com a iluminação que eu coloquei. E finalmente, agora eu posso começar a fazer a parte dos baús. Adicionando alguns pilares de madeira de carvalho, folhas e o principal, né, os baús, obviamente. E do outro lado, eu decidi fazer só uma exposição de cactus mesmo. Como se fosse uma amostra da parte de cima da farm. É uma farm em miniatura. É uma mini farm. E antes de mostrar o resultado dessa decoração, eu vou arrumar a parte de fora da farm também. Colocando uma borda de madeira ao redor da farm. E adicionando alguns detalhes pra ficar um pouco mais bonito. Bom, e esse daqui foi o resultado da nossa decoração da farm de cactus. Eu achei que ficou bem maneirinho, principalmente esse cactus aqui de entrada. Essa porta aqui também ficou muito, muito da hora, velho. Olha isso, mano. Funciona muito bem. Bom, aqui na parte de baixo, eu acho que ficou muito maneiro também. Valeu a pena ter ido lá no Nether e pegar esse escogo brilho aqui. Eles deixam muito bonitinho o ambiente. E ficou muito maneiro aqui também na nossa cachoeira, né, velho. Olha, eu não tô usando o mod de brilho, mano. Vocês podem ver porque tá meio escuro aqui em cima. E, mano, fica mó brilhante ali a cachoeira, velho. Ficou muito, muito da hora. Essa sala aqui de baús, eu tô pensando em trazer alguns cactus pra cá. Só pra gente ter de estoque, né. Caso eu precise algum dia de cactus, não preciso entrar lá na farm. Vai ter aqui. E aqui tem nossa exposição de cactus, basicamente. O bagulho ficou muito bonitinho aqui também. Eu achei que deu todo um toquezinho especial, tá ligado? E, bom, aqui embaixo, como vocês já sabem, tem a farm. Eu acabei não decorando aqui, rapaziada. Porque quando eu for mudar esse local aqui, eu quero fazer uma parada muito, muito grande. Então, eu não vou fazer hoje, beleza? Olha isso, já tá, inclusive, enchendo esse outro lado aqui, mano. Olha isso, já deu a volta na farm, mano. Ó, e pra quem não tinha entendido, basicamente é daqui que vem os cactus, né. Essa dali é a cachoeira de cactus. Eles vão vindo pra cá, enchem a primeira fileira, fazem a curva aqui, enchem a segunda fileira. Aqui eles passam por trás da farm e aqui ele enche a fileira da esquerda. Então, os cactus ficam sempre girando por aqui, tá ligado? Depois eu pretendo aumentar essa área aqui, mas por enquanto eu acho que já é o suficiente. E, mano, esse daqui não é o projeto do vídeo de hoje. Eu perdi muito tempo aqui, mas, cara, eu queria deixar esse lugar bonitinho, porque a gente vai vir várias e várias vezes aqui. Mas esse não é o principal de hoje, mano. Como vocês estão vendo aí pelo título, e eu também avisei no último episódio, hoje a gente vai fazer um banco de XP, rapaziada. E, mano, esse banco vai utilizar desses cactus aqui. Então, eu tenho que fazer um sisteminha pra levar esses cactus aqui que estão caindo lá pro meio do mapa, que basicamente tá uns 120, 150 blocos de distância. O meio do mapa fica pra cá. E, cara, a gente vai ter que trazer esses cactus aqui com uma correnteza d'água. Pra isso, obviamente, eu vou precisar de água, né? Um pouco de gelo, que eu já tenho, mas eu acho que não vai ser o suficiente. E também alguns itens de headstone. Bom, vamos começar com a parte fácil, que é fazer um sistema pra levar os cactus lá pro centro do mapa. Beleza, rapaziada. Já terminei o sistema aqui. E, como vocês estão vendo, ó, agora tá ativado, no caso. E quando a alavanca tá ativada, todos os cactus que caírem vão direto pra lá. Depois que eles forem pra lá, eu vou mandar eles lá pro centro do mapa. Então, assim, o banco de XP tá ativado. Basicamente, todos os cactus tão indo pra lá. E é isso aí, mano. Ó, nenhum cactus passa e perfeito. Agora, quando eu desativar aqui, essa fileira de blocos vai descer e ali vai subir. Então, ó, mesmo que eles tentem ir pra lá, eles vão bater naquela pedra e vão voltar pra farm de XP aqui embaixo. Então, assim, ficou perfeito, mano. Ficou muito bom mesmo. E agora a gente tem um banco de XP totalmente controlado por apenas uma alavanca, mano. E, cara, agora é bem simples. É só a gente fazer a correnteza que vai levar os cactus ali da esquerda lá pro centro do mapa, aonde a gente vai construir o nosso banco de XP. Só tem um probleminha que é... Eu vou usar bastante gelo. E eu só tenho 21 gelos. Isso é muito pouco, mano. E eles nem são iguais, tá ligado? Ó, tem gelo azul e gelo... Hã? Gelo azul e gelo compactado? Esse gelo aqui não é azul, não? Sei lá, velho. Vai entender o Minecraft. Vai entender esse jogo. Bom, enfim, eu acho que eu até consigo fazer e tal. Até consigo trazer até aqui o centro do mapa só com esses gelos. Mas eu vou ficar sem, né? Então, eu acho que tá na hora da gente construir uma farm de gelo. É, eu tô dificultando cada vez mais esse episódio. Eu sei, eu sei. Bom, eu quero fazer uma farm gigantesca de gelo. Isso vai custar muitos itens. Então, bora preparar tudo pra gente construir essa farm. Bom, a gente vai precisar de muitos pistões. Muito repetidor também. Já vou fazer um pack. Bastante tocha de redstone. E mais alguns itens que podem ajudar a gente. Beleza, eu preciso fazer essa farm num bioma de gelo. Em algum bioma que pode nevar. E bom, aqui no nosso mapa tem apenas dois lugares que dá pra construir essa farm. E eu vou mostrar pra vocês onde é. Esse aqui é o primeiro lugar. É uma área minúscula. É um mini bioma de gelo, velho. Eu não sei o que é isso, na verdade. Mas é bem pequenininho. E o segundo bioma é logo ali em cima. É bem perto um do outro. Mas ali parece que tem mais espaço. Tá ligado? Então... Eu acho que eu vou fazer ali. Olha, tem raposa. Tem raposa aqui, mano. Tá, beleza. Vai ser aqui mesmo que eu vou construir. Aqui é o melhor lugar de todos. E beleza. Deixa eu só fazer aqui um bagulho pro meu cavalo não fugir, né? Tá, e o primeiro passo vai ser a gente dar uma plainada nesse terreno aqui. Eu vou ter que destruir algumas árvores. Vou ter que quebrar essa montanha aqui. Pra deixar tudo retinho e mais fácil de construir a farm. Tá, eu acho que assim já tá bom. E olha isso, mano. Eu tava cavando aqui e eu encontrei esmeralda, velho. Isso porque a gente tá numa montanha, né? Então é aqui que as esmeraldas aparecem. Caramba, velho. Aí sim, hein? Seis esmeraldas. Boa demais. Boa demais. E beleza. Mais uma farmzinha concluída. Agora a gente tem uma farm de gelo aqui no nosso mapa. Isso daqui vai ajudar muito, velho. Sério. E eu ainda vou ter que decorar essa farm. Mas por enquanto é isso aí mesmo, tá ligado? Vou deixar ela aqui funcionando por um tempo. E vamos ver quanto gelo a gente vai conseguir. E beleza. Já peguei todo o gelo que tinha aqui. E agora eu vou explicar pra vocês como funciona essa farm. Porque eu acho que eu esqueci de explicar, né? Bom, aqui no meio tem um chão enorme de pistões. Que basicamente vai servir pra jogar esses blocos pra cima, né? Assim a gente sempre vai ter mais espaço aqui pra chegar novos gelos. E aqui dos lados da farm tem a parte que fabrica o gelo. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem duas correntezas d'água. E elas não podem ser cobertas, mano. Eu não posso vir aqui, ó. E colocar um bloco, tá ligado? Eu tenho que deixar sempre de um jeito que aqui fique aberto pro céu, né? Ó, e como vocês podem ver, ó. O gelo vai gerando ali. E vai sendo empurrado pro meio da plataforma. E, cara, é muito bom ter uma farm de gelo. Vai ajudar demais a gente construir outras farms. Vai ajudar a gente a fazer correntezas aí pelo mapa, né? O que vai ser bastante útil. E outra vantagem, mano, é usar esse gelo aqui como água, né? Você até consegue juntar os baldes. Mas quando eles enchem de água, basicamente não tem como juntar os dois, tá ligado? Ele fica ocupando muito espaço no inventário. E com o gelo não, mano. A gente pode levar um pack de gelo. E aí é só a gente quebrar com a mão. E pronto, a gente já tem uma fonte de água. Ó, e tá gerando bastante, ó. Já tem um ali, outro aqui. Perfeito. Eu fiquei meia horinha aqui e já consegui esse tantão aqui de gelo, mano. Bom, por enquanto já é o suficiente. Vou voltar pra minha base e vamos começar com o projeto principal desse vídeo. Meu Deus do céu, velho. Já tem o quê? Uma meia hora de vídeo e ainda nem comecei o projeto? Enfim, rapaziada. Vamos lá, velho. Beleza, de volta aqui na nossa farm de cactos. É aqui que a gente vai trabalhar agora. Tá, vamos lá. Basicamente, a gente agora tem que fazer a correnteza até o centro do mapa que fica em 00. A nossa coordenada agora é menos 115. Então a nossa correnteza vai precisar ter mais de 100 blocos de distância. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer, mano, é transformar alguns gelos em gelo compactado. Só pra garantir que esse gelo não vai derreter, né? A próxima coisa que eu preciso é algumas placas. Beleza, eu acho que já é o suficiente. E agora sim, a gente tem que fazer um caminho até o centro do mapa, rapaziada. Isso aqui vai dar trabalho, mano. Beleza, é só a gente ir fazendo aquele esquema. Coloca um gelo, uma placa aqui. Puxa o resto da correnteza pra cá. E agora era só eu continuar com esse esquema até chegar no meio do mapa. Beleza, terminei aqui o primeiro corredor. Tá indo até lá no fundo, trazendo todos os cactos até aqui. E aqui tá 00, mano. Exatamente aqui nesse último bloco é 00 e beleza. E o próximo passo agora é fazer um sistema de redstone pra jogar todos os itens lá pro banco de XP. Agora é só subir com gelo a tela na parte de cima. E antes de ligar e testar o banco de XP, eu vou dar uma limpada no centro do mapa. Pra isso, eu vou levar esses aldeões pra um outro lugar. E é, tinha bastante aldeão no centro do meu mapa. Eu não sei porquê, mas eu consegui levar todos em segurança e com muita paciência. E também vou deixar a área do centro do mapa um pouco mais retinha. Pra ficar mais fácil de construir, né? E é exatamente aqui que vai ficar o nosso banco de XP. E eu sei, eu sei que esse vídeo já tá grande. Eu sei que vocês querem muito ver o banco de XP. Mas antes de eu mostrar o que é o banco de XP e como ele funciona, eu vou mostrar eu construindo ele. Eu sei que vocês querem muito ver o banco de XP. E bom, rapaziada, esse daqui então é o nosso novo banco de XP. Cara, esse aqui é o projeto principal do vídeo de hoje e foi o que eu menos falei sobre, tá ligado? Eu nem cheguei a explicar o que acontece aqui ou porquê que eu tô fazendo um banco de XP. Mas se você já assiste essa série, você sabe que a cada nível que eu ganho de XP, a borda do meu mapa aumenta. Ou seja, com 1.300 níveis, eu consigo ir até a coordenada 1.300 e também posso chegar na coordenada menos 1.300. Só que tem um detalhe, se eu morrer nesse desafio, eu vou perder todo o meu XP e vou voltar a ter apenas um bloquinho de espaço novamente. Igual foi no primeiro episódio dessa série. E cara, quem viu o primeiro episódio sabe que é muito difícil sobreviver em um só bloco. E eu não vou ter mais minha armadura, não vou ter minha espada, não vou ter meus totens. Então eu construí isso daqui basicamente pra ser um checkpoint, tá ligado? Se eu morrer, eu consigo recuperar bastante XP bem rápido. Bom, agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso daqui, tá ligado? É um sistema um pouco esquisito, mas ele funciona muito bem. E basicamente o banco de XP é ligado com a farm de cactos. Eu fiz aquela correnteza que traz todos os cactos até o meio do mapa, certo? E mais ou menos por aqui, deixa eu ver, acho que é aqui... Aqui mesmo. Caraca, acertei de primeira, mano. Aqui todos os cactos chegam, né? E eles vão escorregando aqui pra esses funis. Depois cai aqui nessa sequência de baú, que basicamente vai servir como estoque de cactos. E todos esses funis levam aqui até a nossa fornalha. Essa fornalha aqui vai ser responsável por guardar infinito XP. Basicamente, enquanto eu manter ela ligada, ela vai ficar gerando cada vez mais XP pra gente. E pra quem não sabe, no Minecraft, sempre que você queima um item, você consegue ganhar um pouco de XP. Porém, você só ganha esse XP se você quebrar a fornalha ou se você pegar o item que você queimou. Então, a ideia é queimar vários itens, porém, eu só vou quebrar a fornalha quando eu realmente precisar de XP. E eu tive que fazer tudo alinhado aqui com 0,0, tá ligado? Então, ó, se você prestar atenção aqui, ó, esse alçapão, ele tá alinhado com 0,0. Ou seja, se eu morrer, eu vou nascer aqui em cima. Então, eu abro esse bloco, venho até aqui, aí eu vou ter que destruir esse funil aqui com a mão mesmo, né? Porque eu não vou ter ferramentas. E depois é só eu pegar o XP que tá dentro dessa fornalha. Cara, esse daqui é um sistema muito, muito esquisito, mas foi o único jeito que eu consegui pensar pra fazer isso, tá ligado? Uma galera também comentou que eu podia usar os frascos de XP, né? Tem o clérigo, que é o aldeão, que ele vende esses potes de XP. Mas, cara, esse pote de XP, ele dá pouquíssima coisa. Então, eu acho que não ia valer tanto a pena, tá ligado? Desse jeito aqui, eu consigo ficar gerando XP infinito pra mim. Então, se eu morrer, eu consigo voltar, tipo, pro level 100 em um clique. O que já é bastante coisa, sem níveis, tá ligado? E, mano, é mais ou menos isso, rapaziada. O nosso banco de XP vai servir, basicamente, pra quando a gente morrer na série, tá ligado? Se um dia eu morrer, né? Porque todo mundo sabe que eu sou pro play. Bom, a gente tem que ligar pra testar se tá tudo certinho, porque... Eu fiz tudo, mas não testei. Então, vamos descer aqui na nossa farm de cactos e ativar o modo banco de XP. Beleza? Tamo chegando aqui. Nossa, mano, eu gostei demais dessa decoração, velho. Isso é louco. Tá, agora tá ligado o banco de XP. O cactos já tá indo pra lá. E vamos ver se tá chegando lá na nossa fornalha, né? Eu ainda tenho que arrumar um jeito de alimentar essa fornalha, né? Provavelmente eu vou fazer aquele duplicador de tapetes, que eu sempre faço. É o jeito mais fácil e barato de alimentar a fornalha. Chegou, velho. Tá aqui, ó. Já tem 15 cactos aqui. E perfeito, mano. É basicamente isso mesmo, tá ligado? Ó, e tá cada vez chegando mais cactos aqui. Então, ó, vamos dar uma olhada. Trinta e poucos cactos. Mano, perfeito, velho. E, bom, agora pra testar se tá realmente funcionando, eu só preciso fazer o duplicador de tapetes. E pronto! Meu Deus, o que aconteceu? É, eu cortei porque é muito chato e todo mundo já conhece isso daqui, né? Cara, acho que esse daqui é o bug mais famoso do Minecraft. Basicamente, eu coloco dois blocos de slime, um observador e esse pistão grudento e um tapete em cima, tá ligado? Agora a gente vai ter tapete infinito e eu vou fazer aqui só um bagulho pra tampar, mano. Só pra garantir que ele vai ir pro lugar certo, né? Beleza. Basicamente isso, ele vai ficar aqui sempre enchendo, né? E um duplicador já é mais do que o suficiente, rapaziada. Olha, como vocês podem ver, todo o cacto tá sendo queimado e agora é só a gente tirar eles da fornalha aqui, né? Bom, eu tava fazendo umas contas aqui, rapaziada. E só pra vocês terem uma ideia, se eu morrer e quiser pegar level 100, eu vou ter que queimar mais ou menos 30 mil cactos. E pra isso, eu vou ter que deixar o mapa ligado, o mapa funcionando, por mais ou menos 3 dias e 8 horas. Cara, é muita coisa, eu sei. Mas eu sempre tô fazendo uns projetos muito demorados aqui no meu mapa. Então, eu acho que não é tanto tempo assim, tá ligado? Mano, tá funcionando muito bem. Tá cheinho de cactos aqui. Tudo lotado, bonitinho. Cheio de tapete também. Cara, perfeito, velho. E cara, essa farm, ela nunca vai parar de funcionar. O banco vai funcionar pra sempre se eu deixar ligado lá na farm de cactos. Porque é o centro do mapa, tá ligado? Então aqui tá sempre carregando. Ou seja, os cactos sempre vão vir pra cá, os tapetes sempre vão ser duplicados e a fornalha sempre vai queimar os itens. E bom, agora sim, esse mapa tá totalmente seguro. Eu posso acabar morrendo, eu posso perder todos os meus itens, mas eu não fico mais em um só bloco. Agora a gente tem um checkpoint. Pelo menos pro level 100 eu consigo voltar com só um clique. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente fez bastante coisa nesse episódio. Então deixa o seu like pelo trabalho aí que eu tive. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, até o próximo vídeo. E falou! Eu vou construir a melhor farm de XP de todo o Minecraft. Só que pra isso eu vou precisar de muito obsidian. Mais ou menos umas 36 mil. E não vai ser nada fácil pegar isso tudo. Então eu vou precisar fazer uma farm de obsidian pra depois construir a farm de XP. Ó, e pra ficar combinando eu já vim até com a minha roupa de trabalhador. Porque hoje o projeto vai ser grande. Tá, e pra começar eu vou precisar pegar alguns itens pra construir a primeira farm do vídeo de hoje. E tem bastante item pra gente pegar. E beleza, já peguei todos os itens que eu preciso. Eles estão bem ali atrás naqueles dois baús. E basicamente o que eu vou fazer, na verdade, é uma farm de lava aqui dentro da minha base. Eu já tinha uma farm de lava exatamente aqui. Inclusive a parte que transforma em obsidian ainda tá construída. E tá funcionando. Só que eu tive que tirar toda aquela farm de lava por conta dessa porta aqui. Em um dos últimos episódios aqui que eu fiz, eu construí uma farm de cactos. E eu tive a brilhante ideia de fazer uma entrada secreta de cactos. E bom, por conta disso eu tive que destruir toda aquela farm que ficava aqui nesse lugar. Bom, e é aqui atrás que eu vou construir a nossa nova farm. Eu vou ter que tirar esses aldeões dali de dentro. Mas vai ser o espaço perfeito pra gente construir isso. Bom, agora só tá faltando... Eu vou ser covarde. Não vem não. Não vem não. Fácil demais. Fácil demais. Bom, eu acho que agora o próximo passo é cavar uma área gigantesca aqui. E beleza, eu acho que desse tamanho aqui já tá bom. Já dá pra gente começar a trabalhar. E agora vamos começar a parte mais importante que é construir essa primeira farm do vídeo de hoje. E agora vamos começar a fazer uma área gigantesca aqui. E foi assim que ficou então a nossa nova farm de lava aqui do mapa. Cara, ela ficou muito insana. Tá bem grande essa farm. E aqui na parte de cima eu só coloquei uma piscina inteira de lava, né? E coloquei aqui também esses espinhos debaixo de um bloco, né? Porque assim a lava vai pingar pros caldeirões aqui embaixo. E mano, deixa eu mostrar essa farm funcionando porque é muito da hora. Ó, vou encher meu inventário aqui de item, né? A gente tem que lotar todos os espaços aqui. E sempre eu vou precisar começar com alguns baldes aqui na mão. Esses baús aqui do canto já estão cheinhos de balde, né? Mas é bom eu começar com alguns. E basicamente o que eu tenho que fazer é ficar mirando aqui pra esse caldeirão aqui do meio com o botão direito. Então basicamente eu vou pegar a lava que tem dentro dele, vai cair aqui nesses funis. E vai chegar até aqui porque eu ainda não fiz a parte do estoque. Beleza, eu coloquei um baú aqui embaixo só pra gente testar se tá chegando a lava aqui ou não. E vamos ligar essa farm, mano. Primeira vez que eu vou ligar ela. Tomara que dê tudo certo, por favor. É só apertar esse botão. Ai, eu tô nervoso. 3, 2, 1 e valendo. Segurou o botão direito. Nossa senhora, tá perfeita, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que lotou o baú lá de baixo, hein? Calma aí, vamos dar uma olhadinha? E beleza, lotou então um baú, né? Um baú duplo, que é aquele lado de baixo. Lotou mais esse inteiro e mais esse daqui. E ainda tem mais um pouco de lava no meu inventário. Eu acho que valeu a pena construir essa farm, hein? Tá, enfim, ficou muito, muito boa essa farm. Já deu pra perceber, já deu pra testar ela, né? E cara, eu gostei muito do jeito que se movimenta aqui embaixo, tá ligado? Primeiro ele joga toda essa linha lá pra frente. E depois esses pistões aqui jogam os caldeirões pra aquele lado. E ele vai fazendo um ciclo, né, mano? Ele fica meio que girando todos os caldeirões aqui até passar todos ali na minha frente. E quando passar o último, ele basicamente desliga a farm. Mano, ficou sensacional isso daqui, mano, na moral. Parabéns aí pro Will Mango, que é o inventor dessa farm. É nóis. Bom, agora o que eu preciso fazer, mano, é basicamente aumentar, né, esse estoque aqui de lava. E a ideia é sempre fazer um funil, um balduplo, um funil, um balduplo. Porque assim eu consigo ter mais espaço, né? E depois é só fazer o mesmo sistema que eu já tinha aqui na antiga farm de lava, né? A minha farm antiga de Obsidian tá exatamente aqui. Olha isso, mano. É um sisteminha bem simples, na verdade. Eu só vou ter que recriar isso embaixo da nova farm de lava, né? Esse ejetor aqui fica com os baldes de lava. E aí na hora que eu quebro, ele basicamente... Travou? Bom, como eu ia dizendo, né? É só a gente quebrar essa Obsidian aqui e ele já joga outra Obsidian no mesmo lugar, mano. Isso daqui é perfeito, tá ligado? É só eu pegar um monte de lava na nossa nova farm e fazer esse sisteminha lá embaixo, mano. Depois é só ficar quebrando aqui, ó. E pronto. Um dia eu consigo as 36 mil Obsidians. Né? Bom, então chega de enrolação. Vamos fazer a nossa nova farm de Obsidian também. E aí sim, depois, depois de tudo isso, eu vou poder fazer minha farm de XP. Ah, é? Mas antes de começar, eu tenho que consertar minha picareta. E aí E aí E aí E aí E bom, depois que eu arrumei todas as minhas ferramentas, eu voltei pra minha base e comecei a construir o estoque da farm de lava. Eu fiz um buraco gigante até a bedrock, porque quanto mais espaço, melhor. Depois foi só colocar baú e funil em tudo e construir a parte da farm onde a lava vai se transformar em obsidian. E aí sim, depois de todo esse trabalhão, a nossa farm tava finalmente 100% funcional. E foi aí então, meus amigos, que eu comecei a farmar obsidian de verdade nesse mapa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E bom rapaziada, tô aqui de novo depois de 71 horas farmando obsidian. Cara, eu fiquei praticamente 3 dias inteiros farmando aqui nessa farm. E como é uma farm que não dá pra deixar 100% AFK, mano, eu tive que fazer isso durante uma semana. Eu tô há uma semana pegando obsidian. Eu tenho que ficar aqui quebrando essas obsidian, quando eu terminar a lava eu tenho que subir, pegar mais lava e descer e quebrar mais obsidian e subir e pegar mais lava. E é isso. Eu fiquei fazendo isso por uma semana. E cara, tá aqui o resultado, ó, em volta da minha pirâmide eu saí colocando vários baús e todos estão cheios de obsidian. Menos esse último aqui, eu fiquei com preguiça. E cara, eu acho que já dá pra gente construir a nossa farm, finalmente. Ó, pra você que se pergunta por que que demora pra sair vídeo, agora você entendeu, né mano? Bom, tem mais umas obsidian aqui, se eu precisar também eu posso voltar pra pegar mais, mas eu acho que não vai precisar não, viu? E o próximo passo foi pegar vidro trocando com os aldeões. Eu ia precisar de bastante vidro, então demorou muito, foi meio chatinho, mas deu tudo certo. E pra carregar esse tanto de vidro, esse tanto de obsidian, eu utilizei minhas mulas. Cada uma consegue levar 960 itens, então é, eu precisei levar muita mula comigo. A ideia era fazer essa farm lá na praia, porque lá tem um oceano profundo e é o lugar perfeito pra uma farm gigantesca igual a essa. E meus amigos, essa foi a parte mais complicada do vídeo, é sério. Eu tive que carregar todas as mulas por mais de 700 blocos de distância. Passando por um monte de rio e oceano, passando por floresta, mano, foi... Foi horrível, cara. Eu perdi muita mula, mas no final eu consegui chegar lá. E pra facilitar um pouco esse caminho gigante, eu fiz um portal do Nether conectado lá na praia. É, na verdade a primeira vez eu saí num lugar nada a ver, mas depois funcionou o portal e mano, ajudou muito, é sério. E bom, o último passo antes de eu construir a nova farm de XP foi pegar alguns ovos de tartaruga, porque eu vou precisar de ovos de tartaruga. Isso demorou um pouquinho, mas pelo menos foi mais fácil de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e pra finalizar essa farm, eu prendi 4 piglins nas pontas da farm. E isso ajuda a farm a funcionar 100% do tempo. Bom, eu tive que colocar a etiqueta em cada um dos piglins e eu resolvi colocar o nome deles com o nome dos membros aqui do canal. E os 4 primeiros membros são o Calvar, o Fuse, o Fakizinho e o Kazushi. Valeu aí a todos os membros, logo logo eu coloco mais nomes aqui no mapa, beleza? E falando em membro, toda a construção dessa farm foi feita em live. Eu tenho feito bastante lives aqui no canal, então se você quiser ver eu jogando, gravando os vídeos ou trocar uma ideia comigo, ativa o sininho e fica esperto com as lives, beleza? Bom, e o último passo finalmente foi ligar todos os portais da farm. E essa foi minha primeira reação. Mano, funcionou, velho. Tá funcionando a nossa nova farm, rapaziada. Eu não acredito, velho. É sério. Eu achei realmente que em algum momento ia dar tudo errado, em algum momento meu PC ia explodir. Mas não, ó. Tá funcionando. Tá travando? Um pouco. Mas tá funcionando a nossa farm, velho. Que que é isso, cara? Eu nem consigo pegar tanto XP, tá ligado? Mano, essa farm é muito forte, cara. Ela é muito eficiente, mano. Que que é isso, cara? Bom, agora que já tá tudo pronto, tudo funcionando, eu vou fazer o quê? Vou aproveitar a vida, né, mano? Afinal de contas, eu passei muitas e muitas horas farmando as obsidians e depois construindo essa farm. Então, eu volto daqui a alguns dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Que nível que eu já tô Meu Deus do céu É rapaziada, eu deixei mais ou menos aí uns 3 dias O meu computador ligado E mano, a gente já tá no nível 1841, cara Eu falei, eu falei que essa daqui é a farm mais apelona de todas Imagina se eu deixo uma semaninha com o PC ligado, hein E cara, eu tô tentando até deixar sem som aqui Porque fica uma barulheira absurda, velho Enfim, como eu disse Eu deixei aí mais ou menos uns 3 dias direto O meu computador ligado aqui na farm Chega até a dar umas travadas, mano Mas eu acho que é porque é muito bicho É muito XP, é muita coisa, né não? Ah, eu também tenho que resolver esse probleminha aqui, velho Que os pequenininhos, eles tão ficando tudo nos cantos, velho E aí eles não tão morrendo Eu não sei o que que é isso Eu não sei o que que isso daqui acontece Mas eu vou tentar resolver depois Mano, olha isso O XP não sai de dentro de mim, velho Eu tô com a maldição do XP Enfim, eu tô até um pouco doente, mano Porque eu fiquei doente nesse meio tempo E cara, esse é o resultado final da nossa farm Lembrando que em todo momento A todo tempo que eu tava aqui parado nessa farm A minha farm de Cactus também tava funcionando Então deve ter queimado muito Cactus lá, né? E cara, de verdade Se eu voltar pra base agora E pegar todo o XP daquela farm de Cactus Eu acho que eu chego no 2000 E cara, com 2000 níveis de XP Eu vou atrás do Warden E eu vou atrás do Portal do Fim Então deixa o like pra receber o próximo episódio Porque vai ser insano Enfim, esse foi o vídeo de hoje Essa foi a farm de hoje Espero que vocês tenham curtido E até o próximo episódio 2000, 2000, 2000 Isso, finalmente! No último episódio dessa série Eu fiz o maior projeto de toda a minha vida Eu quebrei mais de 30 mil obsidianas Pra construir essa mega farm de XP Além disso, eu também fiquei mais de 77 horas Pra sair do nível 1300 E chegar no nível 2000 Isso tudo porque nessa série A cada nível de XP que eu ganho A borda do meu mapa aumenta Então pra zerar o jogo Eu precisei fazer várias farms E gastar muito tempo Pegando todo esse XP Porém, hoje, meus amigos Isso tudo vai terminar E bom, rapaziada Já tô aqui na minha base E como eu disse no início desse vídeo Esse aqui vai ser o último episódio dessa série Depois de mais de 700 horas jogando nesse mapa Eu finalmente vou terminar esse desafio Bom, e pra ser mais especial ainda esse episódio Eu conto com o apoio de vocês Conto com o like aí embaixo Isso me ajuda muito E ajuda bastante o canal Essa aqui é a segunda série de sobrevivência só Que eu faço em toda a minha vida E, cara, foi muito divertido Foi muito legal Eu gostei de gravar todos os episódios Eu amei fazer essa série E, mano, eu vou sentir muita falta De entrar aqui no Minecraft E ver a borda do mapa, tá ligado? Se bem que agora a borda já tá bem grande Então, eu quase não vejo ela, né? Mas, mano, é muito divertido Entrar aqui sabendo que eu tenho um objetivo Que eu tenho um desafio a cumprir E agora, depois de todo esse tempo Esse desafio tá chegando no fim Ai, mano, eu vou chorar, velho Que coisa triste Bom, sem mais enrolações Vamos pro que interessa Vamos pro final desse desafio E antes de eu procurar Stronghold Eu quero procurar por outras estruturas Que eu ainda não encontrei nessa série Pra finalizar matando todos os chefões Nesse mesmo vídeo Então, na nossa lista A gente tem o Templo do Oceano Com o Elder Guardian A Cidade Ancestral Obviamente com o Arden Que eu acho que vai ser o mais difícil E, por fim, o The End Com o Dragão do Fim Tem o Ither também Que é considerado um chefão Mas eu fiz um episódio só matando ele E depois disso Eu ainda matei mais quatro Pra fazer meus sinalizadores E, sinceramente, pra mim O Ither nem é mais um desafio Beleza? E, recentemente, também O Minecraft atualizou pra versão 1.21 E lançou uma estrutura nova Que é a Câmara dos Desafios Lá dentro não tem um chefão em si Mas eu já vi gente dizendo Que é a estrutura mais legal do jogo E também a mais difícil de explorar Então, eu vou colocar na minha listinha também Até porque eu também quero muito Aquele novo item que é a clava E já que esse daqui é o último episódio E vai ter muitas batalhas no vídeo de hoje Eu vou me preparar um pouquinho melhor Antes de começar tudo isso A primeira coisa é um capacete Eu já tô há mais ou menos uns 10 episódios Sem capacete E não dá mais pra aguentar, mano Eu preciso muito fazer esse capacete novo Pra garantir que eu não vou morrer no vídeo de hoje, né? Ia ser um desastre Beleza Agora a gente transforma em netherita Ai, meu Deus Eu vou precisar de um molde Nossa senhora Eu esqueci disso, cara E beleza A gente já tá aqui no nether E eu vou precisar encontrar um bastion Não pode ser esse daqui Porque já foi explorado E obviamente Eu não consegui nenhum upgrade Pra armadura, né? Até porque Quando eu comecei essa série Não tinha isso, mano Era só colocar a netherita A armadura E pronto Agora precisa desse novo item Pra fazer o upgrade Eu espero que em algum lugar Opa Não, aquilo lá é uma fortaleza Aonde vai ter um bastion, mano? Opa Opa Encontrei Ah, nem foi tão difícil E eu não sei qual que é a raridade desse item Pode ser que seja meio difícil de encontrar, né? Opa Ali em cima já tem baú Meu Deus Tem dois brut Ah, besta Que isso, mano? Foi mó fácil, velho Ah, não acredito E beleza Agora bora zarpar desse nether Que eu sinceramente Não gosto desse lugar E beleza Agora sim Finalmente O nosso capacete É um capacete de netherita Agora chegou a parte triste, né? Que eu vou ter que comprar um monte de livro Vou ter que gastar esmeralda Vou ter que gastar XP Opa Já tem um proteção 4 aqui Meu Deus, cara Nossa, mano Fiquei até triste agora E bom Já que eu perdi bastante XP Com essa brincadeira Eu vou fazer uma parada Que eu sempre quis fazer Que é coletar todo XP disponível No mapa inteiro Como vocês sabem Antigamente Aqui era uma farm Que transformava batata Em experiência E eu acho Que dentro dessas fornalhas Ainda tá sobrando alguma coisa Eu vou descobrir isso Agora Ah Não é muito Mas alguma coisa ainda tem, né? Ih Beleza 1940 Tá bom, vai Além disso Tem também a nossa farm de cactos Que funciona no mesmo estilo Com a única diferença Que aqui ao invés de batata A gente usa cactos, né? Beleza É só a gente pegar aqui o corante Meu amigo E isso funciona Porque a fornalha do Minecraft Acumula XP dentro dela Quando você queima um item Ele gera experiência E quando você remove esse item queimado A experiência vem pra você No caso dessas farms Eu uso funil pra remover os itens Então desse jeito As fornalhas acumulam XP Até eu quebrar elas Ou até eu pegar o item assado E bom, rapaziada Como vocês viram Eu fiz meu novo capacete Encantei ele Recuperei um pouco do meu XP E aí eu comecei a arrumar meus itens Pra fazer a exploração Como vocês estão vendo aí Eu tô deixando algumas cenas De eu fazendo isso Eu esqueci de gravar nesse momento Meu microfone não tava ligado Então só tá passando as cenas De eu arrumando tudo E bom, rapaziada Depois de algum tempo Separando os itens Tá pronto Tá todo aqui O nosso kit de exploração Peguei alguns totens da imortalidade Fiz bastante maçã dourada Eu infelizmente Só tenho uma maçã encantada Mas eu vou levar ela De qualquer forma Deixei uma caminha também Alguns olhos do fim Bastante flecha E aqui os mapas de exploração Beleza? Tá, o primeiro lugar Que eu quero explorar, mano É essa exploração da floresta E depois eu vou pra dos oceanos E aí pra finalizar A gente vai na trial chambers, né? Cara, eu acho Que funciona assim Norte e sul Leste e oeste E aí eu tenho que seguir Conforme o mapa Eu espero que seja Senão eu vou ficar perdidaço Aqui no jogo Então vamos caminhar pra lá E vamos torcer Pro nosso pontinho ali, ó Ficar um pouco maior Que o pontinho aumentando Significa que a gente Tá chegando perto Ó, já vou aproveitar aqui Que eu encontrei uma vaca Tá bem perto aqui da base E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pouco de leite Dessa vaca Sequei a vaquinha Coitada Tá, eu tô começando A ficar preocupado Porque eu já tô Meio perto da borda E até agora Nem uma bolinha Cresceu, velho Opa Calma aí Que aqui eu consegui Alguma coisa, hein Minha bolinha Desceu ali Olha, gente Encontrei um papagaio Que coisa linda, cara Eu também não tinha visto Isso até agora Ah, não Eu vou ter que levar ele junto Ele não quer ser meu amigo Ele não quer Ele não quer Não adianta Bom, eu tô arriscando Aqui por baixo E beleza Come maçãzinha Vambora Matei Tá, beleza Beleza A gente já entrou aqui Na estrutura Cara, eu não conheço Nada do templo do oceano Eu nunca vim aqui Na vida Oxe, que isso Tem um rabo aqui Uma barbatana maluca Salve, amigo Ah, eu tô morrendo de Não Ó, se eu colocar uma cama Eu consigo respirar aqui de baixo Beleza E vamos matar ele Toma 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 Nossa, ele não dá nada de dano E finalmente Minhas primeiras esponjas Eu nunca tinha pego uma esponja antes Porque eu acho que é só nessa estrutura Pra conseguir, né Eu achei que ia ser mais difícil Esse guardião aí Porque, sei lá, né Ele é meio que um chefão Mas não Ele me deu um coração Que isso Tem mais um Opa Que isso Opa Encontrei outro guardião Boa Eu não tô conseguindo bater nele Matei 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 Tá, beleza Tranquilo Mano, é muito fácil jogar com massa dourada, né Chega a ser a ponte Apelação Que isso De novo Foi, foi Tá, eu acho que aquele ali foi o último guardião Finalmente E bom, o primeiro objetivo já tá concluído Já posso marcar na minha listinha Matei o Elder Guardian E explorei o Monumento do Oceano E eu acho que eu não mostrei no vídeo Mas eu acabei comprando outro mapa de exploração Que é a da Mansão da Floresta Infelizmente, por conta da borda Eu não consegui chegar nessa estrutura Eu acho que ela tava pra fora da minha borda, né Então eu resolvi desistir, beleza Não tinha o que fazer E aí eu resolvi, então, ir direto pra câmera dos desafios Eu andei bastante Eu tive que andar muita coisa Mas como já diz o ditado Quem acredita sempre alcança Quem cedo madruga, tarde balança Nossa senhora, onde que eu tô Opa, cheguei Não acredito Não acredito Finalmente, cara Meu Deus, velho Eu literalmente tive que atravessar meu mapa inteiro, cara Eu acho que tá aqui embaixo, né É Parece que sim Vamos ver Opa Encontrei Encontrei diamante E encontrei a própria câmera, né Isso mesmo Oh, meu Deus Bom, eu vou pegar esses diamantes aqui Antes que alguém comente Meu Deus, eu sou fake Você tá deixando o diamante pra trás Você é louco Pronto, peguei E bom, é isso Tá na hora Simbora, partiu Cheguei E agora? O que que é isso? Ah, esse daqui é o cofre, né Beleza, eu preciso de uma chave O que que é isso? Bola de fogo Tá, aqui tem um baú com nada Perfeito Ai, meu Deus O que é isso? Ai Tá, eu acho que agora começou, né Ou não Eu não entendi, mano Como que faz pra começar as batalhas, hein Ai, meu Deus Mano, eu não tô entendendo nada, velho Ah, poção de fraqueza Legal Ai, meu Deus Ah, tem que ir matando assim aos poucos mesmo Ah, é isso Ah, mano Foi bem tranquilo pra falar a verdade, rapaziada Eu matei cinco esqueletinhos E pronto Já ganhei uma chave Essa chave A gente pode usar aqui, né Então Já vamos aqui abrir um cofre Que maneiro, velho Tá, eu consegui um escudo quebrado Consegui esse projétil de vento aqui Barra de ferro E esmeralda Legal Ah, não é tão bom assim, né Não dá tantos itens Mas É mais pela diversão que a gente tá aqui, né Ah, mais esqueleto Ah, bola de fogo Mais um baú sem nada Por que que tem baú sem nada, velho? Ah, tem uma poção nova Que eu deveria tomar pra ficar mais difícil, né Mas Eu não faço ideia de como é que pega essa poção também Ah, aqui tem mais Aqui tem mais Beleza Agora sim Ativei vários aqui de uma vez Acho que agora vai ficar mais da hora É tudo de esqueleto, mano Tem alguma coisa ali em cima Que eu não tô conseguindo ver direito Que isso? Ah, aqui é mais um Ai, meu Deus Que isso? Tá, só veio comida Veio frango ali embaixo Pão aqui Batata aqui Eu não consegui mais nenhuma chave Opa Esse daqui é o bicho novo? Ai, meu Deus É o bicho novo Calma, Zé É o Zé do Vento Matei Que isso? Vara de vórtice Meu Deus do céu Agora começou uma pancadaria Você é louco? Aqui, aqui, uma chave Beleza, peguei a chave Ah, mais um baú sem nada Legal Aqui tem mais coisa Calma Ah, moleque Isso daqui eu já testei Nossa, agora espanou muito Meu Deus Quanto bicho agora Que isso? Mais uma chave Ah, essa é a nova poção, rapaziada Frasco sombrio Mal presságio 2 1 hora e 40 minutos Tá, eu acho que eu tenho que tomar isso daqui Pra ficar mais difícil Os desafios Eu acho que é isso Ah, fica mais difícil Porque spawna tudo de uma vez Da hora, velho Nossa senhora Agora vai dar ruim O que é isso? Da onde que vem essas poções, velho? Calma aí que agora tá ficando difícil, mano Meu Deus Mano Que pancadaria louca Eu não tô entendendo nada, cara Tem slime aqui também? Sai fora, sai fora Mano, da onde que tá vindo tanto slime, cara? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não tô entendendo nada Mata esse Ah, agora eu ganhei a chave cabeçuda, ó Eu acho que com essa chave Eu consigo o martelão, né? Vamos ver, vamos ver Caixa forte Mentira Mano, de primeira Eu não sei qual que é a chance De vir esse bagulho Eu só sei que eu consegui de primeira Que da hora, cara Núcleo pesado Olha lá Pesado mesmo E agora é só eu fazer isso E isso E a gente tem a nova clava Que massa, rapaziada Ai meu Deus Toma, toma Toma, caclava, moleque Toma, marretada Toma, marretada Nossa, eu joguei a galera pro ar Toma Ai, errei Toma, marretada Eu vou morrer, eu vou morrer Não, não, não Meu Deus, é muito bicho Cadê, cadê? Eu quero pular em cima de alguém Quero pular em cima de alguém Aqui Ah, mano Que sacanagem, velho Olha que salinha maneira Nossa, mano Que da hora, rapaziada Olha isso Tem uma sala aqui Que parece uma mini casinha Tipo uma mini base, né Aí você tá aqui De boa Você marca spawn point E vai pro ataque Tá ligado? Tá, eu acho que já foi tudo Rapaziada Eu acho que eu já explorei Tudo Ou quase tudo Cara, não dá pra saber Tá ligado? É muita coisa É muito lugar É muita sala Tem sala repetida Tem sala que é muito diferente E pior de tudo É que eu acho que tem sala Tipo Ah lá, ó Olha isso, mano Simplesmente uma área Tampada pela parede Cara, é muito difícil saber Aonde que eu já passei Aonde eu ainda não fui Ai, meu Deus Eu achei que já tinha acabado Ah, eu vou abrir aqui esses baús Não tô nem aí Remendo Olha, dá pra conseguir remendo Tá, eu acho que já foi tudo, rapaziada Acho que eu já explorei Tudo que tinha pra explorar aqui Eu tô ficando maluco aqui dentro Eu tô muito perdido, cara Bom, cheguei aqui na parte de fora E é o seguinte, mano Faltam apenas duas estruturas Faltam apenas dois objetivos Pra gente concluir esse vídeo E concluir essa série Então agora chegou a hora dele, mano Finalmente Eu vou conhecer o tal do Arden Bom, e antes de procurar A cidade ancestral Eu voltei pra minha base Só pra fazer poção Divisão noturna Eu tinha esquecido desse item Mas vai ser muito importante Contra o Arden Bom, e pra falar a verdade Eu tive que explorar bastante do mapa Pra conseguir encontrar a cidade ancestral O cartógrafo não vende um mapa De como chegar até lá E não tem um jeito 100% certo De encontrar o Arden Então você tem que meio que ir explorando Até ter a sorte Ou azar de encontrar ele Mas eu aprendi no Google Que tem alguns biomas específicos Em que ele aparece Geralmente biomas montanhosos E aí eu fui procurando Por esses biomas no meu mapa E quando eu encontrava Eu descia pra tentar procurar A cidade ancestral Até que no final das contas Eu encontrei um bioma de cerejeira Numa montanha muito alta E isso tudo colado Na borda do meu mapa Foi ali que eu finalmente Encontrei o lugar certo Meu Deus, eu encontrei Eu encontrei Não, tá pra fora da borda Meu Deus, não tá não Tá Ai, não, 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 não Olha isso, cara Nossa senhora Tem um pedaço pra dentro Outro pedaço pra fora Meu amigo Tá, aqui a gente tem que andar Bem quietinho Bem de shift Beleza Eu não quero spawnar o Arden agora Eu queria dar uma explorada Aqui nesse lugar primeiro Porque eu nunca tinha vindo aqui, né Eu não sei se pode ter alguma coisa muito boa Tá, tem bastante sensor aqui, né Eu acho que é esse sensor Que faz o Arden spawnar Então a gente tem que tomar cuidado Pra passar aqui do lado deles Tá, eu queria fazer o seguinte Eu queria dar uma olhada Nesse baú aqui do meio Ah, velho Massa dourada Sério Oh, tem baú ali em cima Beleza Tem mais baú? Tem ali, ok Eu não posso fazer barulho Será que eu posso colocar bloco, pelo menos? Ai, meu Deus Não posso Calma Foi sem querer Cara, ficou muito maneiro Esse lugar com a borda, velho Olha isso Deu todo um charme Tá ligado? Tá, tem um baú ali em cima E tem um lugar pra subir Mas tá meio destruído Eu acho que eu vou ter que Colocar bloco Não tem jeito Tá, acho que tá suave Beleza, beleza, beleza Vamos chegando Ih, tá aqui Boa Vamos ver Disco musical Disco musical Disco musical Regeneração Olha, aqui tem mais um baú Isso aqui eu posso quebrar? Deu Boa, boa, boa Agora eu abro aqui Enfeite das profundezas Passos furtivos E uma bússola Nossa, olha quanto Quanto bagulho aqui, velho Cê é louco Quebra esse Não, 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 não Foi nada, foi nada, foi nada Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Não, 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 não Era brincadeira, era brincadeira Foi só pegadinha, piada Eu spawnei o Arden sem querer, velho Eu não acredito Calma aí, calma aí Eu preciso me organizar aqui Massa dourada encantada Massa dourada eu já tenho Um pack eu acho que vai ser bom E cara, eu acho que é mais inteligente Eu segurar todos os meus totens Eu sei que esse bicho dá muito dano Então eu não quero arriscar nem um pouco O que aconteceu? Eu acho que ele foi embora Ai, meu Deus Que tensão, cara Não, 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 não Foi só um bloco, foi só um bloco Foi nada Foi nada, velho Foi nada, pelo amor de Deus Calma, calma, calma Cadê ele? Olha lá, mano Olha lá o bicho Deu certo, mano Olha isso Tá, vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa por enquanto Ai, meu Deus Ele tá vindo Não, 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 não Olha lá, olha lá atrás Lá atrás, lá atrás Não, não, não Por favor, por favor, por favor Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Sai, 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 sai Não, 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 não Por favor, por favor Me deixa, me deixa Parou Nossa, mano Nossa, mano Isso daqui vai ser muito difícil Cara, que bicho forte, velho Meu Deus Como que eu vou matar esse bichão? Tá, eu tenho essa clava, né Eu podia pular nele e tentar matar Ai, mano Eu não posso morrer, velho Eu não posso morrer Já pensou? Eu morro no último episódio dessa série Ia ser a coisa mais triste do planeta Ó lá, ele tá mais de boa Toma, toma Toma, burro Ih, ele travou Ele travou, ele travou Que isso, mano Ele tem muita vida Tá, eu vou tentar jogar o tridente Toma Vai, vacilão Vai, vacilão Agora, agora eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular, tô louco Tô nem aí Calma, eu vou me preparar primeiro Regeneração Come a maçã E... Já era Não Meu Deus, ele não morre Ele não morre Ele não morre Ele não morre Sai, 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 sai Meu Deus Que isso, ele é muito forte, cara Ele é muito forte Eu quero pegar minha água Não tô vendo nada Você é louco, mano Meu Deus, cara Que bicho forte, maluco Ah, eu spawnei outro Não, 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 não Eu joguei 500 flechas nele Dei uma marretada Dei espadada nele E ainda assim ele não morreu, cara Cadê? Cadê o primeiro? Eu quero pegar aquele primeiro Aquele primeiro tá sem vida já Calma, calma, calma Mano, agora eu tenho que matar dois, cara O que que eu fui fazer, velho? Ali, 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 ali Morre, por favor, mano Você é muito forte, amigo Será que a bolinha dá dano nele? O cara vai morrer pra bolinha de vento Não acredito Ele morreu mesmo Eu matei o Arden com bolinha de vento Que ridículo Mano, é muito difícil matar esse bicho, cara Eu não sabia que era tão complicado Mas eu tô um pouco envergonhado Eu matei ele na covardia Então eu vou tentar de novo Eu sei que dá pra fazer uma estratégia com água, mano Eu já testei isso E eu vi que é bem roubada a água contra ele Isso porque a maioria dos bichos no Minecraft Não sabe lidar direito com a água, tá ligado? Então eu acho que vai ser uma boa estratégia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma Agora é hora Agora eu preciso ganhar Meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Vem, vem que agora eu vou te matar na moral Olha lá, olha lá Ele fica meio burro Meu Deus, ele é forte Ele tá vindo, ele tá vindo 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 Que isso? É muita vida, cara Não Meio coração Matei! Boa! Meu Deus, cara Chega, 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 pelo amor de Deus Meu Jesus Cristo Esse foi mais emocionante Caraca, eu tô até suando aqui Cê tá maluco, cara Por que que os caras fizeram um bicho tão difícil? Tá, eu já tô suave Não, 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 mais um Não, 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 não Ah, eu me recuso, eu me recuso a matar outro Corre, 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 corre Sai, 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 sai Tô suave, tô suave, tô suave Beleza, saímos aqui Meu amigo, que rolê foi esse, cara? Bom, e agora como nosso último objetivo A gente vai matar o Ender Dragon, rapaziada E por incrível que pareça Eu acho que vai ser bem mais fácil do que o Arden Tá aqui, mano Cheguei, não acredito, cara Eu acho que eu tô no lugar certo, mano Nossa, cheguei Não acredito, cara Depois de mais de um ano Que eu tô gravando essa série Finalmente a gente tá aqui Mano, eu nem acredito que esse daqui Vai ser o último desafio Depois disso, acabou Ah, eu vou chorar Ai, mano Eu tô nervoso, velho Ao mesmo tempo que eu quero muito Completar esse portal Entrar aqui e zerar o jogo Eu não quero, tá ligado? Porque, mano Eu vou sentir muita falta desse desafio Vou sentir muita falta dessa série E eu sei que vai ter muita gente falando Não, você pode continuar essa série Pode ir até o nível 1 milhão Sei lá Mas, mano Eu acho importante a gente encerrar algumas coisas Pra começar outras novas Então, enfim, né, mano Chegou o momento Rapaziada Tá na hora É isso Muito obrigado aí A todo mundo que acompanhou Muito obrigado a todo mundo Que chegou no canal Por conta dessa série Com certeza Foi uma das paradas mais divertidas Que eu já fiz E eu espero que eu consiga fazer isso de novo Com uma próxima série Com um próximo desafio E é isso, mano Vamo lá Cheguei É o fim É o fim Bom, vamo lá, né Vamo lá Não tem mais o que fazer Primeiro de tudo Eu vou pegar umas Pérolas aqui, né Só pra garantir Que eu não vou morrer de queda E agora eu acho que já pode começar, né Não tem mais Foi Nossa, já foi tudo, mano Não, não acredito Ah, eu queria que essa batalha durasse um milhão de anos Não tem mais Não, não Ah, eu não acredito, cara Eu não acredito, velho Eu tô tentando segurar ao máximo Pra não matar esse bicho Rapaziada, não esquece Deixa o like aí embaixo Isso me ajuda muito Muito obrigado a todo mundo aí Que acompanha essa série É isso, mano É isso que nos separa Do fim, tá ligado? É só esses dois pixels de vida, cara Bom, eu quero matar ele no arco Não na espada Então Não 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 Tchau, tchau.